Queridos amigos e irmãos, o Evangelho deste 25º Domingo do Tempo Comum nos lembra que devemos ter a misericórdia do Pai não só no relacionamento com os irmãos, mas também no uso dos bens. O filho agirá como o patrão tolo que acumula riquezas, dividindo-se do pai e dos irmãos. Agirá como este administrador. Antes era desonesto, porque se apropriava daquilo que não era seu. Agora se torna sábio e sabe o que fazer. Se o seu Senhor doa e perdoa tudo a todos, também ele começa um pouco a doar e perdoar. Este é o uso dos bens que o Pai nos propõe para sermos acolhidos pelos irmãos nas moradas eternas. A pergunta que o Evangelho deste domingo nos traz é, qual é a acusação contra o administrador desonesto? Todos sabemos que antes ou depois nos será tirada a administração dos bens. Nos domingos passados, o evangelista Lucas, que mais que os outros evangelistas se preocupa por mostrar o amor que Jesus tem pelos pobres, ofereceu-nos diversos temas de reflexão sobre os perigos de um excessivo apego ao dinheiro, aos bens materiais e a tudo o que nos impede de viver em plenitude a nossa vocação para amar Deus e os irmãos. Também neste domingo, através de uma parábola que provoca em nós uma certa admiração, porque se fala de um administrador desonesto que é elogiado, vendo bem, o Senhor reserva-nos um sério e muito saudável ensinamento. Como sempre, o Senhor inspira-se em acontecimentos da vida cotidiana. Narra sobre um administrador que está para ser despedido pela desonesta gestão dos negócios do seu patrão. E para garantir o seu futuro, procura, com astúcia, pôr-se de acordo com os devedores. É, sem dúvida, um desonesto, mas astuto. O Evangelho não nos apresenta como modelo para seguir na sua desonestidade, não, mas como um exemplo a ser imitado pela sua habilidade previdente. De fato, a breve parábola conclui-se com estas palavras. O Senhor elogiou o administrador desonesto por ter procedido prudentemente. Mas, o que Jesus quer nos dizer com esta parábola, com esta conclusão surpreendente? A parábola do administrador infiel, o evangelista faz seguir uma breve série de afirmações e de advertências sobre a relação que devemos ter com o dinheiro e com os bens desta terra. São pequenas frases que convidam a uma opção que pressupõe uma decisão radical, uma constante tensão no interior. Na realidade, a vida é sempre uma opção entre honestidade e desonestidade, entre fidelidade e infidelidade, entre egoísmo e altruísmo, entre bem e mal. É incisiva e perentória a conclusão do trecho evangélico. Com efeito, diz Jesus, é preciso decidir-se. Mammon é uma palavra de origem fenícia que evoca segurança econômica e sucesso nos negócios. Poderíamos dizer que na riqueza é indicado o ídolo ao qual se sacrifica tudo para alcançar o próprio sucesso material e, assim, este sucesso econômico torna-se o verdadeiro Deus de uma pessoa. É necessária, portanto, uma decisão fundamental entre Deus e o dinheiro. É necessária a escolha entre a lógica do lucro, como critério último do nosso agir, e a lógica da partilha e da solidariedade. A lógica do lucro, se prevalece, ela incrementa a desproporção entre os pobres e os ricos, assim como uma exploração destruidora do planeta. Quando, ao contrário, prevalece a lógica da partilha e da solidariedade, é possível corrigir a rota e orientá-la para um desenvolvimento equitativo, para o bem comum de todos. Na realidade, trata-se da decisão entre o egoísmo e o amor, entre a justiça e a desonestidade, ou seja, entre Deus e Satanás. Se amar Cristo e os irmãos não é considerado como uma espécie de acessório e superficial, mas antes, como a finalidade verdadeira e última de toda a nossa existência, é preciso saber fazer opções básicas, estar dispostos a renúncias radicais e, se necessário, ao martírio. Hoje, como ontem, a vida do cristão exige a coragem de ir contra a corrente, de amar como Jesus que chegou ao sacrifício de si na cruz. Podemos, então, dizer, parafraseando uma consideração de Santo Agostinho, que, por meio das riquezas terrenas, devemos conquistar as verdadeiras e eternas. De fato, se há quem está pronto a qualquer tipo de desonestidade para se garantir um bem-estar material sempre aleatório, muito mais nós, cristãos, nos devemos preocupar por prover a nossa felicidade eterna com os bens desta terra. Mas a única maneira de fazer frutificar para a eternidade os nossos talentos e capacidades pessoais, assim como as riquezas que possuímos, é de partilhá-las com os irmãos, mostrando-nos, deste modo, bons administradores de quanto Deus nos confia. Diz Jesus, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é infiel no pouco, também é infiel no muito. Afinal, devemos nos perguntar, Deus ou o dinheiro? Vamos ter que fazer um sério exame de consciência sobre a nossa maneira de praticar a justiça social e de utilizar o dinheiro. Quantos pobres, hoje, no mundo, são explorados com meia dúzia de reais por alguns que enriquecem sobre a sua miséria? Não acusemos ninguém. Nesta semana, retomemos estes textos para fazer a reflexão com toda a verdade. A que mestre nós estamos amarrados e servimos? A Deus ou ao dinheiro? Deus Pai, único mestre digno de ser servido, nós te damos graças pela confiança que despositas em nós. Nos confias o teu reino, que é infinitamente mais precioso que todos os bens da terra. Nós te pedimos, pelo teu Espírito, faz de nós filhos da luz. Inspira-nos o bom uso dos bens da terra e a aptidão que convém ao teu reino. Que seibamos usar o dinheiro não para nos enriquecermos egoisticamente, mas para opor ao serviço do bem dos outros, a começar pelos mais pobres. Que a nossa habilidade se coloque ao serviço do bem, pois não levaremos dinheiro no nosso caixão, mas o bem que com ele tivermos feito seguirá para além da morte, nas moradas eternas. Amém. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.